Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Frater Paulo, um abraço, tudo de bom. Pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, esse novo projeto que eu estou trabalhando, em relação a mesa radiônica, quântica e espiritual. Então, eu acabei de fazer o curso de operador dessa mesa, e com essa mesa, a gente consegue fazer limpeza energética, fazer bastante coisa com ela. Ela é uma junção das técnicas de radiestesia, radiônica, mas uma geometria sagrada, que são colocadas nessa mesa aí. Então, esse é o formato da mesa que eu trabalho. Então, com essa mesa, ela é ancorada para o arcanjo, energias de arcanjos, de anjos, energias de mestres ascensionados, que a gente canaliza para poder fazer o trabalho de limpeza. Eu, recentemente, fiz o curso, fiz o curso, e estou dando prosseguimento como terapeuta holístico, já estudando um pouco de reiki, estudando um pouco de radiestesia, A mesa radiônica, que mede as energias, a gente consegue mensurar se um corpo está doente, se não está, se a energia está deletéria no ambiente, junto com a radiestesia radiônica. A gente consegue fazer os ajustes. A gente mede com a radiestesia e ajusta com a radiônica. Já a mesa radiônica é um conjunto de elementos na qual o operador se canaliza com a mesa. E ele consegue, por meio dessas técnicas, usar essas ferramentas da radiestesia radiônica e uma geometria sagrada, ele consegue fazer uma limpeza, um desbloqueio, limpar o corpo áurico do cliente, de magias, de demanda, de inveja, de olho gordo, consegue abrir caminhos para a prosperidade financeira, vidas passadas, bloqueios de vida passada, entendeu? Tudo isso a gente consegue com a mesa radiônica, usando essas técnicas sagradas de radiestesia radiônica e geometria sagrada. Eu fiz o curso de operador dessa mesa, estou capacitado, já peguei meu certificado e eu já vinha trabalhando com outras ciências ocultas, outras ciências esotéricas, como magia das velas, outro tipo de magia, magia elemental, magia planetária. Sempre canalizando, sempre focado na limpeza do corpo, no desbloqueio, trazer prosperidade. E para mim, eu estou agregando conhecimento a mais, porque eu já sabia alguma coisa de radiestesia e radiônica. E para partir para uma mesa radiônica, foi natural essa etapa, né? Dedicar mais algum tempo, um investimento e um estudo para aprender essa nova ferramenta para estar limpando as pessoas, tá? Embaixo aqui tem o meu e-mail, é o eletronwatchman, eletronwatchman, arroba hotmail.com E o telefone aqui de São Paulo, 11 96873 9028 Para que porventura tiver interessado em fazer uma consulta, uma limpeza, um desbloqueio, pode estar entrando em contato comigo por esses dois canais Ou pode acessar também a minha homepage no Facebook, né? Que é Radiestesia, Radiônica e Mesa Quântica Espiritual por Frater Paulo Tá, essa aqui é a minha página, tá? Tem a minha foto aqui E eu estou postando alguns vídeos, para o pessoal ir conhecendo como é que trabalha a mesa Tem meus certificados, estão lá Tá, os instrumentos que eu uso Tá, o alinhamento de chakras, né? Importante o reequilíbrio dos chakras Tem como reequilibrar com pirâmide, né? É o desenho da mesa Então quem estiver interessado, pode acessar minha homepage Ou procura por Frater Paulo, né? Ou por Radiestesia, Radiônica e Mesa Espiritual Tá, fiz Dando mais uma etapa dessa, né? Agregando mais conhecimento Ok, vou falar para vocês aqui Como é que funciona mais ou menos a mesa Então a mesa é o seguinte É esse conjunto de gráficos sagrados Tem um relógio radiestésico Você medir, ali você encontra Você encontra bloqueios de vidas passadas Bloqueios dessa vida Nessa encarnação Nessa dimensão Você pergunta para a ferramenta lá Para o relógio radiestésico Ó, tem algum problema Tem algum problema nessa reencarnação É na autoencarnação É em vidas passadas Esse bloqueio financeiro Esse bloqueio espiritual Tem algum desequilíbrio Por que a minha prosperidade financeira não vai pra frente? Então tudo isso consegue mensurar Medir na mesa E ali mesmo a gente já faz o ajuste energético Nesses problemas De ordem espiritual Afetiva Relacionamento Prosperidade Bloqueio familiar Vidas passadas Tudo é desbloqueado pelas energias quânticas Porque tudo é energia E tudo é quântico O tratamento é a distância Pode ser feito a distância Porque não importa se é presencial Ou se é a distância Você tendo um testemunho da pessoa Algo que ligue energeticamente Ao corpo áurico dessa pessoa O corpo bioenergético A gente já consegue fazer o tratamento A distância Porque são ondas energéticas Que vão ser ajustadas E emitidas para o cliente Então é muito tranquilo Quem já conhece alguma coisa Sobre radiestesia e radiônica Sabe que o princípio é energético Então não importa a distância Se está presencial ou não O efeito é o mesmo Porque é quântico É energético Tudo é átomo Tudo tem vibração Tudo tem energia E tudo emana em radiação Ondas, frequência Tudo é energia Então você manda frequência E recebe frequência Então é um processo de tratamento energético Então a mesa não tem segredo São pulsos energéticos Ajustes energéticos Que são mandados para a pessoa Que causam limpeza Desbloqueio Então eu anotei algumas ferramentas Algo que a gente consegue fazer nessa mesa Então a mesa é uma ferramenta Então a mesa é uma ferramenta Aura dela No corpo bio energético Essa sujeira vai deixar de afetar O chakras Porque essa sujeira Por alterações emocionais Alterações de ambientes nocivos De pessoas vampirescas Pessoas que drenam sua energia Pessoas que jogam energia negativa para você Tudo fica captado e preso nos chakras Então aquela sujeira Fica retroalimentando toda a sua aura Então com uma limpeza de aura A gente consegue eliminar esse problema Então a mesa é uma ferramenta De análise de vibrações energéticas De pessoas De animais Também pode Com testemunho do animal Com pelo Um pelo do cachorrinho Um pelo do gato Ou do animal Você consegue mandar um pulso de energia Para melhorar a vitalidade desse animal De estimação Animais de estimação De objetos Limpeza de objetos também Locais Casa Às vezes a casa fica impregnada Com energia nociva Tem memórias impregnadas De outros moradores Ou que aconteceu Algum fato Muito drástico Dentro da casa Você faz uma limpeza na casa Funciona também Às vezes o objeto Quem tem Aquele gosto Por colecionar Colecionadores De objetos antigos E vão em lojas Comprou um objeto Que foi de outras pessoas De muito tempo Tem que tomar cuidado Porque às vezes Você pode trazer As memórias Impregnadas Do ex-dono Ou de pessoas Que eram donos Daquele objeto E você põe dentro da sua casa Aí do nada Dentro da sua casa Começa a alterar toda a energia Então tem como Equalizar Limpar Esse objeto Também Sem contar Aqui pra gente Pro cliente Para as pessoas Você melhora A sua saúde A sua vitalidade Você desbloqueia Bloqueios Conflitos de família Trabalhos Melhora de promoção Trabalho Você fica mais evidente No trabalho Relacionamentos Prosperidade Limpeza espiritual Corpo áurico Mental Astral Etérico Bloqueios Bloqueios De vida passada Magias Magia negra Magia de demanda Inveja Feitiços Harmonização do lar Quebra de pactos Juramentos Feito nessa Nessa dimensão Ou em outras dimensões Nessa vida Ou de vida passada São Entendeu Às vezes Muita coisa Que a gente Não vai pra frente Na nossa vida Porque tem Bloqueios De vida passada Carmas De vida passada Ajustes de carne De vida passada Entendeu Essa mesa É ancorada Por arcanjos Por mestres Ascensionados E faz toda Essa limpeza E essa harmonização Acho que é uma Ferramenta Maravilhosa Eu uso muito Na minha pessoa Sempre estou Equalizando Meus chakras Mantendo Minha vitalidade Alta E Pessoas da minha Família E alguns amigos Também Que eu já Fiz tratamento Com pessoas Que já fiz tratamento Então é isso Eu estou apresentando Para vocês Como é que funciona A mesa Radiônica Quântica Espiritual Então quem tiver Interessado A gente Contato com No No canal Na home page Por esse telefone Ou por esse e-mail Entre em contato Comigo O Frater Paulo Estudante Estudante de magia Esoterismo Cultismo Energia Bioenergia Estudante de radiestesia Numerologia Astrologia Agora estou partindo Para essa parte Mais Quântica Estudando um pouco O nino Que eu já tinha De conhecimento Na radiestesia E a radiónica Agora estou usando A geometria Sagrada Estudando E me desenvolvendo Usando essa ferramenta Essa facilidade De estar trabalhando Com energias Porque eu tenho Sensibilidade A energias Eu tenho facilidade De mensura A energia Daí a minha facilidade De trabalhar Com a radiestesia Eu consigo Trabalhar bem Com o pêndulo Já trago Esses dons De outras vidas E tenho uma boa Canalização Com meus guias Com energias Superiores Com mestres Superiores Que Sempre está nos ajudando Então é uma ferramenta Maravilhosa Que a gente usa Para desenvolver O conhecimento E para ajudar Outras pessoas E é uma Uma via de mão dupla Eu ajudo Vocês Vocês me ajudam Ok Então um abraço Tudo de bom Quem estiver interessado Fazer um tratamento Energético Só entrar em contato Com o Frater Paula Está aqui É só Entrar aqui Nesses Ok Essa é a home page Radiestesia Radiestesia Radiônica Em mesa Quântica Espiritual Por Frater Paulo Pode me procurar Por Frater Paulo Ou pela Radiestesia Radiônica Em mesa Quântica Tá ok Pessoal Um abraço Tudo de bom Paz e luz Namastê Para vocês Tchau Tchau